Fala aí galera, firme! Vamos ver se sobe pessoal, ó! Será que sobe? E aí, tá gostando do resultado? Rapaz, é bom demais, velho! Isso aí não tem... Eu achei que em algum lugar não andava não, mas... O lugar que você não passar, não tem como carro passar, não. Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Hoje nós estamos aqui com o José, e aí, como é que você está? Bom demais, velho! Firme e forte? Bom demais! Beleza, pula! Pessoal, estamos aqui também com o Jonathan, filho do José. Bom demais! Bom de maracuenta, firme e forte! Graças a Deus! Ó, pessoal, eu estou caindo para a Parambeira abaixo aqui. Pessoal, nós estamos em um lugar aqui bem parambeirado, e eles adquiriram um burrinho mecânico. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que funciona aqui na Parambeira, hein! E os homens começaram essa quadra lá em cima, foca lá meu câmera, e olha onde que já está, e agora é umas 9 horas, né, da manhã. Com o dia faz muito serviço, né, Jonathan? Faz, faz treino no mundo, se o homens for bruto, né? Tem que ser fora da curva, pessoal, porque esse bichinho aqui fala, velho, é que você trabalha, mas o camarada tem que ser... Aqui você pode ver, o homem está com a roupa toda molhada, se quer é suor. E eu não sou de suar, não! Aí! O homem ali estava todo molhado esses dias? Tá, velho, molhou até no joelho a calça para mim, estava tomando banho. Aí, pessoal, ó, eles adquiriram aqui um burrinho mecânico da gente, e eles já tinham um motor, um motorzinho que tem bastante história, né, José? Esse tem, ó. Esse aqui tem história para contar, pessoal, um motorzinho que eles já tinham aí de trado, e já usou muitos anos, quantos anos tem esse motorzinho? Aí, pessoal, cinco anos ou mais já furando cova, né? Aí, do lado aí, ó, o meu câmera mostra ali, do lado ali, essa lavoura, ele está contando aqui que furou os buracos dessas lavouras todas aí com ele. E aí ele adquiriu de nós o burrinho mecânico, já tinha o motor, aí saiu mais em conta. Para você que está assistindo esse vídeo e tem interesse em estar adquirindo um, é só mandar mensagem, vou estar deixando meu contato aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados, é só mandar mensagem para vocês que estão adquirindo. Aqui, ó, que dá para fazer um precinho camarada para vocês, viu? E aí, está gostando do resultado? Rapaz, é bom demais, velho. Isso aí não tem... Eu achei que em algum lugar não andava, não, mas o lugar que isso aí não passar, não tem como passar, não. Não tem, não. É, pessoal, é desse jeito. Eu falei com eles o dia que ele foi buscar lá, falei, cara, se tiver disposição para trabalhar mesmo, você pode ter certeza, por causa dessas travas aqui que tem, pessoal, ó, isso aqui, ó, isso aqui vai travando aqui, vai dar que ser. Qualquer lugar, só não andam em pedra, né? Não tem jeito. É, pedra e pedra e troca, né? Ô, mano, deve ter o quê? Uns três dias você está com ele já, né? É, nós pegamos ele, acho que foi terça-feira ou quarta. Aham. Aí, no caso, hoje que está trabalhando assim mais, mas outros dias mais foi bico de serviço que você estava fazendo. O que você começou mais é as horas. Na verdade, eu deve ter trabalhado umas cinco horinhas com ele, meu pai trabalhou mais um alocado, eu acho que na cidade de Bahia é um alocado. Uhum. Eu não trabalho. Pela experiência que você já teve dele, o serviço que você está fazendo aí, você acha que com um dia, se você está pegando das sete e para nas quatro e meia, cinco horas, igual o pessoal para, né? Quatro horas, não sei. Você deve fazer mais ou menos quantos mil pés de café? Fazendo igual você fez, que a gente vai estar mostrando para vocês, pessoal. Ele está passando duas vezes, porque vai começar a colher do café esses dias, né? Segunda-feira. Vamos começar segunda. Vamos mostrar para vocês, tem um cafezinho bom aqui, viu? E vai começar a colher de segunda-feira e aí você está passando só duas vezes para ficar fácil para a pessoa apanhar e para estar agilizando mais rápido aqui, porque eles adquiriram esses dias. Depois você pode também já estar passando mais vezes, né? Passar mais umas duas vezes para ficar top de linha, né? Já está ficando bom, né? Para você que tem interesse em estar ajudando o nosso canal, nós estamos fazendo uma rifa de uma derrissadeira Squarn com a mãozinha Brudy ou mãozinha GS ou então R$3.000 no Pix. Eu vou estar deixando o link da rifa fixado aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. E que Deus abençoe vocês e boa sorte. No caso aí você acha que deve fazer uns quantos mil pés de café assim num dia? Igual a experiência que você já está tendo já com ele? Se a carreira não pode ser pequena, curta, senão você perde muito tempo para virar ele. Mas se for uma carreira grandinha, de mais 50 pés de café, eu creio ficar a trabalhar com vontade de R$2.500, R$3.000 pés de café. Num dia? Faz. Pessoal, disposto? Tem que ser disposto em saúde, né? Tem. Tem que ser fora da curva, porque senão... Isso aqui é o trampo? Eu trabalho aí pro meio disso aqui, ó. O cara tomou esse soco, fica todo. O cara fica segurando ele aqui. Qualquer coisinha, você leva o cara lá pra baixo. Ô, John, tu é bom, mas você não vai precisar de fazer academia. Aí, o seu pai já comprou um negócio pra você fazer academia. Já vai precisar de... Isso é bobeira demais. O cara quiser academia, pode... Nós deixa o contato aí também. O camarada pagar 50 quanto nós, nós vamos fazer um serviço bom com ele aqui. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a gasolina. Ô, John, você acha que pelo serviço que você está fazendo, vocês devem gastar mais ou menos quantos litros de gasolina por dia nele? Pegando cedo e parando tarde. Eu não sei se é por causa que ele está desregulado, mas esse motor nosso... Meu pai levou ele pra Dom Geral Boa nele. Eu acho que ele vai gastar uns 6 litros, 6, 8 litros. De 6 a 8 litros, mais ou menos, por dia, pessoal. Mas trabalhando, ó, pau quebrando direto. Agora você vai colocar um petróleo nele aí e vamos mostrar pro pessoal, né? Vamos. Vamos mostrar pro pessoal como é que funciona na prática. É, gasta essa gasolina pra trabalhar mesmo. Só tô aqui parando. Eu faço duas carreiras, paro. Abastece. Eu tava dando uma abastecida na corrente, dando uma abastecida. Tinha uma hora que ela tá saindo, mas igual você mostrou nós aqui, que o negócio tava deslinhado aqui. É. Essa corrente não anda alinhada. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte aqui. Aqui que aperta a corrente, ó. Tá vendo? Essa mesa aqui, ó. Aí aqui, tava mais baixo, lá tava mais alto. Aí, tipo assim, acaba a corrente trabalhando um pouco forçada. Quando você for apertar, tem que apertar de um lado e do outro. Só aperta a corrente aqui, ó. Simples demais de trabalhar. E essa daí, a gasolina já tá temperada, né? Já tá no jeito? Já tá com óleo? Aqui usa óleo dois tempos, né? Isso. Ela já tá moiadinha, você quer dizer? Tá no jeito. Tá. Mas isso é bom demais. O melhor que é isso é ficar deitado. É. Ficar deitado ainda mais agora começando a época do frio, né? O camarada não quer sair da cama, né? Nem a burrete. Casa de lá, a gente faz mais calor. Essa noite eu consegui dormir só sem ventilador. Falei, ô, maravilha. É, agora o frio já tá começando mesmo, pessoal. Aqui agora vocês vão começar a segunda-feira a colher. Só que, aí tipo assim, agora já engrena direto? Ou você vai parar, vai engreirar direto, né? Eu vou começar só nós aqui, por enquanto, com uma turminha pequena aqui. Aí dia 14, aí chega a turma. Aí nós vamos ir direto. Aham. Eu trabalho com uma turma maior. Você trabalha com umas quantas pessoas? Rapaz, vai vir 11 pra mim e Bahia. 11? 11 fora nós aqui. Eu vou trabalhar com uma fase de uns 15 pessoas direto, 15, 16 pessoas direto. E a colher da sua aqui dura quanto tempo? Rapaz, esse ângulo vai durar uns 60 dias, 90 dias. 60, 90 dias. É. Aí no caso você colhe o seu café, depois você colhe o seu café pros outros também ou não? Você só fica por conta do seu aqui. Não, nós estamos colhendo só o nosso mesmo, nós não temos tempo. Um tempo, né? Porque também, tipo assim, vamos supor, você demorar 90 dias pra você escolher. Aí depois você vai secar, pra limpar, pra... Isso, às vezes a gente vai tirar um café do chão, aí não tem tempo. É verdade. É melhor foca. É só o nosso mesmo. E porque também você tem bastante café hoje, né? Hoje você tocando quantos mil pés de café? Só que nós tocam, nós toca quase uns 40. 40 mil pés de café? É café pra caramba. E no caso só vocês dois, você tava falando, tipo assim, durante... Só nós dois aqui. O serviço desgavou, só nós dois, pai. É muito difícil você pôr um companheirinho. Enquanto você há um serviço desbrotar, um atraso a mais, aí a gente... Meu irmão ajuda nós. Aí sempre ele que trabalha pra nós. Ah, tá. É nós dois e um companheiro só. Aham. O ano todo. O ano todo, direto. É. Aí aqui, no caso aqui, companheiro mais, é só na panha mesmo. Uhum. Pessoal, agora a gente vai mostrar pra vocês na prática, hein? Já vamos começar a dificultar pro Jonathan aqui já, ó. Já tem uma ladeirinha aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer. Como é que ele vai sobressair nessa ladeira. Eu tava falando. Sacaninhou comigo pra fazer vergonha. Pegamos ele no pulo. Bora lá, hein? Faz vergonha na internet. Aí, ó. Já virou já o... Já virou já o sistema já pra... Ó. Mas tem que levar em conta que eu só tenho... Um... Um... Oito horas de serviço. Tá novinho. Vamos ver se sobe, hein, pessoal. Ó. Será que sobe? A primeira passada, hein, pessoal, ó. Só arriscando. Só arriscando. Aí, pessoal, os corpos, ó. Sai fora dos corpos. O Gói tá fazendo, ó. Vai evitar de quebrar o burro mecânico, né? Fiz se eles são, cara. Cê tá doido. Aqui todo ano que planta milho aqui. Primeiro ano. Ó, e agora, até se você quiser plantar milho, fica mais fácil, né? É, desculpa pra filé. É. Hum. Aí, pessoal, a lavoura já tá bem madura, ó. Tem uns cafés que já tá até caindo, já parece, né? Tá seco já. É. Olha a visão do lugar, pessoal. Que lugar top. Aí, pessoal, ó. Ó, ó. Como é que anda, pessoal? Como é que anda? Aqui, ó. Aqui. Como é que é a duva, ó? Ó. Aqui, ó. Joga na duvinha, ó. É, é muito bacana, né? Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Finalizou aqui, chegou. O que acontece? Te amou de milho aqui, igual ele tá arrochado aqui, precisando de fazer o terraceamento. Pra ficar mais fácil, pessoal, colher o café e vai colher na segunda. Hoje é sábado. Aí, acaba que teve que fazer, mesmo com as canas de milho assim. Mas o bom fazer é quando tá limpinho, né? Rende mais e evita de ficar embolando. Porque, senão, quando chega aqui, tem que gastar tempo dele pra ficar tirando essas canas de milho. Só que também não é tanta cana, né? Mas é alguns lugares que tá mais... É, o milho ficou bem fraqueciando. Mas aqui eu não... Eu colo pros caminhos e tiro, ó. É, né? Vai saltando mesmo. O quê? Quando varar lá, já vai limpinho. Fica só um tiquinho ali. Aham. Quando eu primir, é... Cipó, já é... É. Tem que tirar. Cipó, pegue tudo. Verdade. Aí, pessoal, agora a gente vai voltar aplanando, né? Aqui vocês viram o serviço que fez, ó. Com corte fora a fora. Aí, agora, vai aplanando. Aqui, sim, pra ficar 100%, o bom é passar ao menos umas quatro vezes, né, José? Tipo assim, vai e volta, igual ele fez, e vai e volta de novo, né? Isso. Aí, aqui agora, passa mais uma arriscando e passa mais uma pra anando. Aí, fica a filé. É. Então, 60 centímetros mais. É. Do jeito que ele já tá fazendo aqui, já tá ficando... Não, tá doido. Do jeito que ele tá fazendo e pra andar, já tá... Andar aqui, é que você não paga em pé, não. Como é que é, José? Aqui vai fazer essa quadra de baixo também? Vai fazer até embaixo. Tem mais duas quadras pra fazer. Tem mais duas quadras pra fazer. Duas quadras? Esse corte que ele vai fazer aqui, eu acho que é capaz de ter uns três mil pé-café. Dois quinhentas, três mil. E do jeito que ele já vai aqui, eu acho que vai vazar cedo embaixo. O menino é de força, né, pessoal? A gente teve alguma dificuldade no começo? Virar. Virar isso aqui. Ah, não. Virar ele. Virar ele. Ah, virar ele. Eu fui na segunda, terceira carreira, num café fechado, mas fechado mesmo. E na barranseira, mais alto que eu saí. Eu sozinho, mas eu pelejei pra me colocar isso dentro do tri de novo. E por ser sozinho, depende do ângulo que você vai pegar, ele é pesado. Eu estou ali agora. Ele começou também a dar problema pra mim virar ele. Aí eu perro, meu jeito, peguei aqui, vira. Mas tudo é prática e com o tempo você vai, é igual eu te falei, tipo assim, quando você for virar ele é bom, a pessoa já fica pro lado de cima, pessoal. Porque se você ficar do lado de baixo, começa a tombar em cima do céu, você cai lá embaixo. Não domina não. Aí você fica pro lado de cima pra tentar girar ele. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, a parambeira que é aqui, ó, pra baixo aqui, ó. Pensa o cara cair lá embaixo que tá enrolado. Eu acho graça do meu tio, ele é brincarão e fala assim, parambeirão do diabo. Pô, o cara passa raiva demais, né, parambeira, você tá doido, né? O cara cai toda hora, você tá doido. Mas eu tava falando com o filho do meu patrão ali, a pessoa hoje em dia sofre, sofre muito de bobiça, né? Um trenzinho à toa que você faz, resolveu o problema. Verdade. E, pessoal, assim, tão fazendo um preço top de linha, igual, se você já tem um motor, você pode comprar bem mais em conta, igual eu comprou. Já tem um motor, você já usa pra furar a cova lá e tal, aí você só adapta ele, que tem como você tirar também esse motor. Esse motor aqui agora, quando acabar aqui, quiser plantar uma mucada de café, pode usar pra plantar uma mucada de café. E esse belinho, hein, tem muito tempo que o bichinho tá na ativa. Aí, ó, aí. E vai trabalhando, hein? E agora que vai trabalhando. Agora chegamos a serviço no Londres. Vai chegar uma época que vai ficar assim, igual, ó, o Marcos põe a café. A placa de pai, ela fica vômen, ele vai, não, não, não. Tá judiando, né? Ô, mano, mas pela experiência que você tá tendo aqui, você prefere trabalhar com esse burri mecânico ou colher café de máquina? Igual você apanhou café de máquina, qual que você acha que é mais desgastante? Ele é mais cansativo, mas apanhar café é muito chato. Você tem que puxar a lona, você tem que arrumar a lona, aí você põe a café, você tem que limpar, você tem que carregar, é muita coisa, né? Aham, aqui é uma função só. É, e também você vê o serviço sendo feito, você anda muito trem, tudo que você anda muito, vê coisa feita, você fica mais animado. Verdade. É que nem roçadeira, nem se roçar também. É, bem mesmo. Quando você roça, tipo assim, o cara tá lá com a foice roçando. Você pega, você faz o serviço pra uns, sei lá, seis, dez camaradas num dia roçando, você com a roçadeira, o cara com a foice lá. Tipo assim, você vê o serviço. E eu, assim, no serviço da roça, um dos que eu mais gosto é roçar, cara. Roçar, você tá doido? O cara pega aqui, que matão, e... Vara, que trem, lembra? Quando é que é mato alto, que é mato bom de cara. Bom de roçar, é. Quando é uns mato ruim, que é estranho, você tá doido? Nossa, que parra. Samambaia, um tempo eu fui roçar uma samambaia, que eu tava dando quase dois de mim, assim, que o samambaia é velhasse também, grandão. Eu tinha que cortar embaixo, cortava assim, dava tipo uns três cortes, né? Pra deitar pra mim ir pra frente. É, ruim demais. É, é. Agora vamos virar aqui, pessoal, pra nós voltar planando, pra nós ver o serviço agora sendo finalizado, né? Vamos ver como é que o homem vai... Ó, não cai lá embaixo não, hein, pessoal? Tô te vendo, hein? Mas a gente não pode fazer o corte, não. Vai ter corte esse vídeo não, pessoal. Ó, vai olhando. Eu sei porque ele tá gostando de trabalhar com o burrinho. Ah. Porque agora ele tá só no reto, hein? É. Ficou reto o serviço aqui. Adubava antes, ficava só caindo, adubando, pulverizando. Ó, pessoal, e o motorzinho também tem manha, tá? É só os dois que liga ele, tá? Aquele dia lá, teve que comprar uma vela, mas não era a vela, era um jeito mesmo de ligar ele. É mesmo? É. Pessoal, nós tentamos ligar esse vídeo de tudo em quanta maneira. É só os donos mesmo, não tem mexida, não. Vamos ver como é que o motor vai sobressair. Aqui também tem um segredo. Você tentar virar essa na roda e desce pra baixo. É, né? É, a roda vai fazer descer pra baixo. Tem que usar a frente dele como freio. Ah, tá. Pensa que não, o camarada cai lá embaixo na estrada. Corte. Porque o camarada aqui de Rubão tem endereço e lá, ele ia ter uma dor no pulmão, no coração, no rim. Verdade. Eu virei. Você tá doido? Pode nem comparar, né, Nego? O bom que vai entupindo essa matéria orgânica. Você vai até ajudando o café, né? Deixando a terra mais úmida aí, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aí. Duas vezes. Só vem e voltou. Olha aí. Que serviço, gente. Olha aqui pro cara adubar o café aqui. Ó. Adubar o café, pulverizar o café. Olha aí. Aqui tem um ganeador. Ah, tá. Ah, sim. Ganeador no meio, pessoal. Aí, pessoal. Ó, aqui. Vai entupindo a matéria orgânica. Tá vendo? Olha aqui. Entupindo essas folhas. Aí, pessoal. Finalizamos aqui. José tá querendo fazer um bequinho também, hein? Ah, e varou sem nada. A canaiada que tava no começo, a canaiada nem tirou. É verdade. Vai soltando. A cana é quebra toda. Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho e deixe aquele forte like pra estar fortificando ainda mais o nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.